Cante pra ele Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins que cobre o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Canta aí E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E o sangro, o sangros A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas Eu vejo o abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me pá Se em Tua presa é Erga Suas mãos E cante no Santos 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 A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me pá Se em Tua presa é o meu Erga Suas mãos e adora Ele aí Ele se faz presente aqui nessa noite Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Cante Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais Mais e mais E como será fiz que cobre o rosto ante a Ti Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Escondo um rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Deixa Ele te ouvir E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais Mais e mais O Santo dos Santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Deus Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Não é o meu abrigo Não é o meu abrigo Não é o meu abrigo Só Tua graça me pá É o meu abrigo Pega as Suas mãos Pega as Suas mãos Pega as Suas mãos Pega a Sua voz E cante no Santo Santo dos Santos Santo dos Santos Pega as Suas mãos 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 Levanta a sua voz e cante E somos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me Levanta as suas mãos E cante mais uma vez no Santo dos Santos, cante No Santo dos Santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo É o meu abrigo É o meu abrigo É o meu abrigo